Esse é Otávio Bocão, nosso convidado especial aqui na transmissão. Vai pra cobrança de falta, Campo Morão, ao desvio, é gol! Gol! Vitor, papai de ouro, Vitor! O cartilheiro é de Campo Morão, é do Fabinho, o Fabinho, gol! Na cobrança de falta, a marcação da equipe do Moarama deu bobeira e a bola caiu no pé do artilheiro dentro da área. Aí não tem perdão, né? Meteu a bola pro fundo da rede! Fez e foi pra festa! Fabinho, Fabigoa, abre o placar no ginásio Amário Vieira da Costa. Zero pra o Moarama, um pra equipe de Campo Morão, Choco! Danilo, camisa número 93 de Moarama. Aí vem o tiro de Moarama, olha a chance do empate! Gol! Gol de um Moarama, Hugo! Camisa número 23, uma bola que sobrou pra ele, limpa na cara do gol. E aí é sem chance pro Dade, né? Soltou um foguete, alta a bola. Você tá vendo de novo aí, ó? De bico, sem chance pro goleiro. Sacudiu a rede, fez e foi pra festa! Hugo, camisa número 23, empata o jogo. E com esse resultado vai mantendo a invencibilidade de Moarama, Choco! Hugo, empata o jogo!